Meus prezados, amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento Aqui é o pastor Chico Chagas, da Igreja Assembleia de Deus Pão da Vida Da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Na mensagem de hoje, eu quero falar sobre esperar em Deus Esperar, às vezes, é tão difícil É muito difícil enfrentar uma situação em que parece insolúvel E ter que esperar a providência divina É tão difícil ver as coisas se desenhando de uma forma tão triste, tão horrenda E ter que esperar Deus agir nas nossas vidas Às vezes, nos perguntamos, se Deus nos ama, por que sofremos? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Por que pessoas cujos pés são formosos Têm que pisar estradas crivadas de espinhos E aqueles que semeiam a violência Pisam em tapetes avaludados? É difícil A doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano E que Ele está no controle absoluto de todas as coisas E que Ele não desperdiça sofrimento E que as provas pelas quais passamos São inevitáveis, variadas, passageiras e pedagógicas Mas todas elas são trabalhadas por Deus Para ter um final feliz para os seus servos e servas O nosso Deus ainda continua transformando vales em mananciais Desertos em pomares Noites escuras em manhãs cheias de luz e de alegria Vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da generosa graça Eu quero falar de um personagem bíblico O José Quase todas as pessoas conhecem um pouco da sua história A vida de José É uma das mais lindas histórias da Bíblia Sagrada Foi um homem fiel aos seus pais Aos seus superiores Principalmente fiel a Deus Ele foi fiel na diversidade e na prosperidade Ele viu Deus transformando suas tragédias em triunfos Ele foi o mais próximo tipo de Cristo na Bíblia Amado pelo pai Envejado pelos irmãos Vendido por 20 moedas de prata Desceu ao Egito em tempos de prova Perseguido, injustiçado, abandonado pelo amigo Exaltado pela aflição Salvado por Deus E tornou-se o salvador do povo de Deus A vida de José Nos ensina as lições preciosas A presença de Deus está conosco Como esteve na vida de José Deus não nos livra dos problemas Mas está conosco nos problemas José enfrentou a dor do desprezo de seus irmãos Como doeu aquilo Os sonhos de José Foram pesadelos de seus irmãos Eles se encheram de ódio Porque Deus enchia o coração de José De gloriosos sonhos Por ser amado do pai E viver uma vida íntegra Seus irmãos passaram a ter inveja dele Em vez de imitar as virtudes de José Desejavam destruir José José sofreu o boicote de seus irmãos Que não falavam mais pacificamente com ele José sofreu o ódio dos irmãos José sofreu a traição A conspiração dos seus próprios irmãos Do seu sangue José sofreu o desdém dos seus irmãos José enfrentou a dor do abandono A maior das dores José foi jogado no fundo de um poço Naquela cisterna Seus irmãos o abandonaram E o mataram no próprio coração Eles taparam os ouvidos ao clamor de José Do fundo daquela cova Ele foi rejeitado por aqueles Que deviam amá-lo José enfrentou a dor de sentir-se Um objeto descartável na vida Quantas vezes nos sentimos descartáveis E nos tornamos pessoas sofridas Tristes, abatidas Não foi diferente com José José foi vendido como escravo Pelos próprios irmãos Ele foi tratado como mercadoria descartável Ele foi arrancado brutalmente do seu lar Dos braços do seu pai Que tanto amava Da terra que ele amava Da sua vida Ele foi amassado A sua dignidade foi ferida Ele foi pisado pelos seus próprios irmãos José foi vítima da mentira criminosa De seus irmãos Que levou seu pai Jacó A desistir de procurá-lo E tentar salvá-lo José foi vítima de uma consolação falsa De seus irmãos a Jacó Que tentou levar Jacó A esquecer-se do próprio filho José enfrentou a dor de viver Sem identidade alguma José agora é um adolescente Amado pelo pai Traído pelos irmãos Vendido como escravo Para um país estrangeiro Ele sentiu-se menos do que gente Sentiu-se um objeto Uma mercadoria Se não fossem seus sonhos Ficaria marcado para o resto da sua vida José foi para o Egito Sem nome Sem honra Sem dignidade pessoal Sem direitos Sem raízes No Egito ele é revendido E colocado no balcão Na vitrine É apenas uma mão de obra Uma máquina de serviço Uma mercadoria humana Um ser sem valor José enfrentou a dor Da sedução sexual José poderia ter várias razões Para justificar sua queda moral Ele era um adolescente Os psicólogos diriam Esse é o tempo da autoafirmação Os médicos poderiam dizer Esse é o tempo da explosão dos hormônios Os jovens diriam Ele precisa provar que é homem Ele poderia dizer O apelo foi irresistível Ele era forte e bonito Como narra em Gênesis 39,6 Ele era um jovem belo Inteligente e meigo De uma personalidade forte Personalidade líder Ele estava longe da família Não tinha ninguém por perto Para vigiá-lo Ou para orientá-lo Ele era escravo Afinal de contas Era sua própria patroa Que o estava seduzindo Ele poderia pensar Um escravo só tem que obedecer E ter se deitado com aquela mulher Ele foi tentado diariamente Não foi ele quem procurou Foi a mulher que lhe disse Todos os dias Deita-te comigo Ele agiu de forma diferente De sanção Que não resistiu à tentação José foi agarrado Pelas garras do pecado Ele podia dizer Eu fiz o que estava ao meu alcance Se eu não cedesse O escândalo seria maior José preferiu estar na prisão Com a consciência limpa Do que estar em liberdade Na cama da patroa Com a consciência ocupada Ele perdeu a liberdade Mas não a dignidade Ele resistiu ao pecado Até o sangue José mantém-se firme Por entender a presença de Deus Na sua vida A bênção de Deus em sua vida Também por entender Que o adultério É maldade É pecado E que Deus não aprovaria Seria um grave pecado Contra o seu Deus José suportou a dor Da demora de Deus Como é difícil essa dor José foi injustiçado Na sua casa José foi injustiçado No seu trabalho José foi injustiçado Na prisão Passaram-se 13 anos Até que ele fosse recompensado Você pode imaginar O que é viver Em fidelidade O tempo todo com Deus Esperando Deus reverter A sua situação Deus mostra Que nos momentos Mais difíceis De nossas vidas É quando ele mais nos usa Para tocar as pessoas Que estão próximas de nós Deus disse para Paulo Paulo, Paulo A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Paulo José Estava triste e abatido Mas Deus estava com ele A presença de Deus é real Embora não é vista A presença de Deus é constante Embora nem sempre sentida A presença de Deus é restauradora Embora nem sempre reconhecida Mas Deus Estava com ele Deus está com você Que está sofrendo Deus está com você Que está chorando Deus está com você Que está se lamentando Sim, ele está com você Há um plano perfeito Sendo traçado No andar de cima Nos céus Deus está no controle Ele está vendo O fim da história Ele vai tecendo os fios Da história De acordo com o seu Sábio propósito Os dramas da nossa vida Não apanham Deus De surpresa Os imprevistos dos homens Não frustram Os designios de Deus Deus havia anunciado A Abraão Que sua descendência Estaria no Egito Deus estava usando O infortúnio Para cumprir O seu glorioso propósito E ao que ele está fazendo Agora na sua vida Depois de passar Por todas essas lutas E receber o teu Troféu de vitória Você será mais do que Vencedor em Cristo Jesus Glória a Deus Aleluias Como é poderoso Nosso Deus José estava sofrendo Mas Deus estava com ele Deus jamais desampara Os que confiam nele Ele não nos poupa Dos problemas Mas caminha conosco Dos problemas Quando passamos Pelo vale da sombra Da morte Ele vai conosco Quando passamos Pelas ondas Dos rios Do fogo Ele vai conosco Quando os amigos De Daniel Estavam na fornalha O quarto homem Estava ali Cristo estava na fornalha Jesus prometeu Estar conosco Sempre Todos os dias Das nossas vidas Até a consumação Dos séculos Glórias a Deus Aleluia Santo e poderoso É o nome do Senhor Jesus Cristo Deus não nos livra De sermos humilhados Mas ele Nos exalta No tempo oportuno Aleluia José foi humilhado Por ser fiel Ele foi humilhado Em sua família Foi humilhado Pela patroa Foi humilhado Pelo copeiro Do faraó Na prisão Foi humilhado Durante 13 anos Por não transigir Com os absolutos De Deus Na sua vida Deus Trabalhou de uma forma Poderosa Na vida de José Ele dando coisas Consolação Em seus problemas Deus estava com ele Em seus problemas Libertação Dos seus problemas Deus não o livrou De ter problemas Mas o livrou De ser engolido Pelos problemas José foi exaltado Depois de ser provado E humilhado Deus exaltou José Depois da humilhação E vai exaltar você Depois da humilhação Que você está passando agora Deus o livrou De todas as suas aflições Vida cristã Não é ausência De aflição Não meus irmãos Mas é livramento Nas aflições Deus deu graça E sabedoria a José Para entender O que ninguém entendia Para ver O que ninguém via Para discernir O que ninguém compreendia Para trazer soluções A problemas Que ninguém previa Que poderiam ser resolvidos Deus O galardoador Lhes fez instrumento De bênção Para os outros Glória a Deus Deus usou Os seus irmãos Para colocá-los No caminho da providência Usou José Para salvar a vida De seus irmãos Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Está escrito em Romanos 8 28 José foi o instrumento Que Deus levantou Para salvar o mundo Da fome E da morte E da morte Jacó sintetizou a bênção Divina E sua vida O perdão de José Narrado em Gênesis Capítulo 45 É lindo Maravilhoso Agora pois Perdoar a seus irmãos E seu pai Está em Gênesis 47 11 a 12 Pagou mal com bem Está em Gênesis 50 19 a 21 Da vida deste grande homem Nós meus irmãos Podemos aprender Grandes lições O caráter ondulatório da vida A vida de José Foi tecida pelas marcas Da exaltação e humilhação Altos e baixos A nossa vida Também ondulatória Luz, sombras Alegrias e choro Festa e luto Saúde e doença Perdas e ganhos Celebração e lamento Dias claros E dias tenebrosos Esperança Medo Alívio e dor É assim a vida De todos nós Mas há a providência Triunfante de Deus Nas nossas vidas O plano de Deus Ele é perfeito Ele já nos destinou Para a glória Não importa Quão estreito seja o caminho Quão cheio de espinhos Seja a estrada Ou quão furiosos Sejam os nossos inimigos Que nos espreitam Nossa chegada é certa E a nossa vitória É segura Glórias a Deus Aleluia Os infortunes humanos Não frustram os planos de Deus Portanto Devemos aprender As seguintes lições Estejamos preparados Para as mudanças Que vão acontecer Nas nossas vidas Não vamos transigir Com valores absolutos Mesmo quando as provas Forem terrivelmente opressoras Confie em Deus Confie em Deus Quando as coisas estiverem No seu pior estágio Espere e confie A tempestade vai passar O sol vai voltar E vai brilhar Saiba que Deus Tem grandes propósitos Na sua vida Na vida dos seus Na vida da sua família E Deus muda a tua história Fica na presença de Deus Diante das maiores dificuldades Acredite na vitória Que Deus tem para você Foram 13 anos de sofrimento Na vida de José Mas Ele Salvou-se e salvou os seus Deus te exalta Na hora certa Porque Deus tem planos Para a tua vida Receba essa mensagem De Deus No seu coração E glorifique O nosso Deus de poder Fica com essa mensagem Porque ela é de Deus Para a tua vida O nosso Deus de poder